Olá, seja bem-vindo e no Papo Express de hoje eu vou falar sobre reposição contínua. A reposição contínua, ela refere-se a uma ferramenta que tem como finalidade repor os produtos em gôndola de forma rápida e adequada à demanda, com o principal objetivo de diminuir os estoques e também a falta de produtos. A reposição contínua, ela pode ser gerenciada de três formas, sendo a primeira delas a mais tradicional, é quando ocorre no varejo, ou seja, é feito o cálculo da necessidade de produtos no próprio varejo e com isso é feito um pedido de compras ao fornecedor. A segunda, ela ocorre no fornecedor. Neste modelo, o varejista informa ao fornecedor a posição de seus estoques, ou vendas, ou até mesmo a previsão de demandas de vendas. Com essa informação, o fornecedor faz o cálculo da necessidade de reposição e avisa o varejista. E por fim, ela pode ocorrer no operador logístico, onde as decisões são tomadas pelo próprio operador de acordo com os parâmetros definidos entre o fornecedor e o varejista. Em geral, um comprador fica responsável por gerenciar cerca de 700 tipos de produtos. Durante a sua jornada de trabalho, porém, não é possível que ele faça o gerenciamento dos estoques de todos esses itens. Com a reposição contínua, o gerenciamento fica facilitado, o que disponibiliza tempo para outras atividades, como aumento de vendas e melhoria na rentabilidade. Algumas outras vantagens na utilização da reposição contínua é a diminuição de seus estoques, é a redução de faltas de produtos na loja, diminuição dos custos logísticos e uma previsão da produção, no caso de fornecedores. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.blusoft.com.br. Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!